Aí ó Conheça essa novinha, vai se atrasar um pouco É que ela bem lisinha, na intenção me deixa louco Assim eu ganho tempo pra preparar o gin Ela vem provocando e geme, geme gostosinho Vê que ela geme E ela faz assim Deslizando a rabinha Jogando de ladinho Ô novinha, vem sentar Eu boto sem freio e faço tu pirar Ô novinha, vai Vai ser cultariazinha até um só raiar Como é que ela geme E ela faz assim Deslizando a rabinha Jogando de ladinho Conheça essa novinha, vai se atrasar um pouco É que ela bem lisinha, na intenção me deixa louco Assim eu ganho tempo pra preparar o gin Ela vem provocando e geme, geme gostosinho Como é que ela geme E ela faz assim Deslizando a rabinha Jogando de ladinho Oh novinha, vem sentar Oh novinha, vem sentar Eu boto sem freio e faço tu pirar Oh novinha, vai Vai ser cultariazinha até um só raiar Como é que ela geme Oh novinha, vem sentar Eu boto sem freio e faço tu pirar Oh novinha, vai Vai ser cultariazinha até um só raiar Como é que ela geme Como é que ela geme Ai, bebê Assim eu não aguento Ai, bebê Ai, bebê Ai, bebê Ai, bebê Ai, bebê Sucesso! Sim, sim Isso, o Fábio Santos alvo, bigu Ai, bebê Dá, bebê Dá, bebê Dá, bebê Dá, bebê Dá, bebê Dá, bebê E hoje é dia de ligar meu paredão Dia de terceiro salto e vim parar no meu colchão Convidei as meninas, já preparei a gelada Tira o pé, hoje começa o cedo E vai até de madrugada, hoje é só farra, piseira e paredão E as meninas vai descendo até o chão Tira o pé, hoje é só farra, piseira e paredão E as meninas vai descendo até o chão Bora meu parzão, chama na pressão dos paredão meu filho E hoje é dia de ligar meu paredão Dia de terceiro salto e vim parar no meu colchão Convidei as meninas, já preparei a gelada Tira o pé, hoje começa o cedo E vai até de madrugada, hoje é só farra, piseira e paredão E as meninas vai descendo até o chão Tira o pé, hoje é só farra, piseira e paredão E as meninas vai descendo até o chão Hoje é só farra, piseira e paredão E as meninas vai descendo até o chão Tira o pé, hoje é só farra, piseira e paredão E as meninas vai descendo até o chão E as meninas vai descendo até o chão Olha, chegou o fim de semana, toca o meu piseiro aí Elas tão doidas pra sentar e eu tô doido pra curtir Hoje o Gera aqui é grande e nós tamo por desmatê-lo Não toca aí DJ, esse é só um fuleiro Chegou o fim de semana, tá com medo Elas tão doidas pra sentar e eu tô doido pra curtir Hoje o Gera aqui é grande e nós tamo por desmatê-lo Não toca aí DJ, esse é só um fuleiro Paredão já tá ligado, várias na minha sacada Epinando o ravedão e eu já tô querendo mais Hoje eu tô é no dezoito, elas tão doidas pra sentar Vai ser só sacadão que se prepara Olha, chegou o fim de semana, toca o meu piseiro aí Elas tão doidas pra sentar e eu tô doido pra curtir Hoje o Gera aqui é grande e nós tamo por desmatê-lo Não toca aí DJ, esse é só um fuleiro Chegou o fim de semana, tá com medo Elas tão doidas pra sentar e eu tô doido pra curtir Hoje o Gera aqui é grande e nós tamo por desmatê-lo Não toca aí DJ, esse é só um fuleiro Paredão já tá ligado, várias na minha sacada Epinando o ravedão e eu já tô querendo mais Hoje eu tô é no dezoito, elas tão doidas pra sentar Vai ser só sacadão que se prepara Where do we go? Where do we go? Where do we go? Maybe it's getting up I know a place where we can go Where do we hide? Where do we cry? E ela é diferente, um jeito inocente chega Chamando atenção e eu fico louco de paixão Tenho um charme envolvente Pega o que entra na mente Joga de ladrinho de frente Eu fico louco de tensão Mas olha o jeito que ela mexe a puta Mas olha o jeito que ela mexe a puta Vai rebolando Mas olha o jeito que ela mexe a puta Vai rebolando E ela é diferente, um jeito inocente chega Chamando atenção e eu fico louco de paixão Tenho um charme envolvente A do que entra na mente A do que entra na mente joga de ladrinho de frente Eu fico louco de tensão E olha o jeito que ela mexe a puta Vai rebolando E olha o jeito que ela mexe a puta Vai rebolando E olha o jeito que ela mexe a puta E olha o jeito que ela mexe a puta Alô meu parceiro Dá mais um real do som É Fábio Santo tocando piseiro Quando o piseiro toca te vai dançar O ritmo quente, uma dança, vou ver que vai você pirar Hoje a noite é nossa, é open bar Rola a bebida até umas horas, pois então vamos tomar E na balada quando eu te beijei E na balada quando eu te beijei Eu confesso que eu me apaixonei Pedi aquela música de amor E mais foi essa que eu digito O Fábio Santo chegou Quando o Piseiro toca te vai dançar O ritmo quente, uma dança, vou ver que vai você pirar Hoje a noite é nossa, é open bar Rola a bebida até umas horas, pois então vamos tomar Quando o Piseiro toca te vai dançar Quando o Piseiro toca te vai dançar O ritmo quente, uma dança, vou ver que vai você pirar Hoje a noite é nossa, é open bar Rola bebida até umas horas, pois então vamos tomar E na balada quando eu te beijei E eu confesso que eu me apaixonei Tendi aquela música de amor E mais foi essa que eu te deitou O Fábio Santos chegou O Fábio Santos chegou O Fábio Santos chegou Tira o pé do João O Fábio Santos chegou O Fábio Santos chegou O Fábio Santos tocando piseira Olha que eu cheguei no piseiro Doido pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar A novinha me chamou pra fazer um rachachá Passando o paredão ela quer dançar Eu cheguei no piseiro Doido pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar A novinha me chamou pra fazer um rachachá Passando o paredão ela quer dançar Coladinho, 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 coladinho vai Coladinho, coladinho, coladinho vai Vai mexendo o rabetão metendo dançar Passando o Fábio Santos ela se joga Coladinho, coladinho, coladinho vai Coladinho, coladinho, coladinho vai Vai mexendo o rabetão metendo dançar Passando o Fábio Santos ela se joga Quem tá chegando ali meu parceiro Coladinho, coladinho, coladinho vai Coladinho, coladinho vai Olha que eu cheguei no piseiro Doido pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar A novinha me chamou pra fazer um rachachá Passando o paredão ela quer dançar Eu cheguei no piseiro Doido pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar A novinha me chamou pra fazer um rachachá Passando o paredão ela quer dançar Coladinho, coladinho, coladinho vai Coladinho, coladinho, coladinho vai Vai mexendo o rabetão metendo dançar Passando o Fábio Santos ela se joga Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho vai Vai tocando o rabetão metendo dançar Passando o Fábio Santos ela se joga Hoje a dia é um dança Você e eu 他 jovem Olha como as diamonds O que é isso? O que é isso? A vaquejada começou e vai rolar até de manhã Postei um vídeo convidando a galera no Instagram E a botina tá no jeito, vamos dançar forró Já tô com a minha morena, dança e anda roxando não A vaquejada começou e vai rolar até de manhã Postei um vídeo convidando a galera no Instagram E a botina tá no jeito, vamos dançar forró Já tô com a minha morena, dança e anda roxando não A vaquejada começou e vai 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 rolar até de manhã Postei um vídeo convidando a galera no Instagram E a botina tá no jeito, vamos dançar forró Já tô com a minha morena, dança e anda roxando não A vaquejada começou e vai rolar até de manhã Postei um vídeo convidando a galera no Instagram E a botina tá no jeito, vamos dançar forró Já tô com a minha morena, dança e anda roxando não Se faz o seu toque no piso Vamos lá, daya, daya, daya,ail Tira o pé do chão Refraga o santo pra campisa Você me liga Diz era assim, chama a bebida Não tem saída Gosta de bagunçar a minha vida Não dá pra segurar Ela me implante com o olhar Não pode acabar Não pega leve na sentada Minha postura quebra quando ela me olha assim E canto desse jeito, jogando devagarinho Do jeito carinhoso ela pede mais Pode deixar que o pai satisfaz Da hora que quiser, não precisa nem marcar Você tem pra se livre pra quando quiser sentar De noite ou madrugada, liga pra mim Que o papão tá indo aí Você me liga Diz era assim, chama a bebida Não tem saída Gosta de bagunçar a minha vida Não dá pra segurar Não dá pra segurar Ela me implante com o olhar Não pode acabar Não pega leve na sentada Minha postura quebra quando ela me olha assim Que canto desse jeito, jogando devagarinho Do jeito carinhoso ela pede mais Pode deixar que o pai satisfaz Da hora que quiser, não precisa nem marcar Você tem pra se livre pra quando quiser sentar De noite ou madrugada, liga pra mim Que o papão tá indo aí Agora negão, puxa o pé Isso é o ritmo da noite O ritmo da noite Fábio Santos E não é meu aniversário, mas vamos comemorar Chegou fim de semana e o desmatero vai rolar As novinha tão no grau e DJ bota o som aí Aumenta o paredão que a galera quer curtir Não é meu aniversário, mas vamos comemorar Chegou fim de semana e o desmatero vai rolar As novinha tão no grau e DJ bota o som aí Aumenta o paredão que a galera vem É tudo liberado, é todo mundo Pisadinha rolando, já tem novinha sentando Aumenta o paredão que a galera vai curtir Não é meu aniversário, mas vamos comemorar Chegou fim de semana e o desmatero vai rolar As novinha tão no grau e DJ bota o som aí Aumenta o paredão que a galera vai curtir Não é meu aniversário, mas vamos comemorar Chegou fim de semana e o desmatero vai rolar As novinha tão no grau e DJ bota o som aí Aumenta o paredão que a galera vem Gulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulugulug Pisadinha rolando jato e novinha sentando Fábio Santos Tira o pé pro jão Liguei meu paredão, é baquejado e pôr no chão Desmatero tá rolando, sente só essa pressão As meninas dançando, de chapéu e botina Jogando o rabedão, vai pra baixo e vem pra cima Liguei meu paredão, é baquejado Do desmatero tá rolando, sente só essa pressão As meninas dançando, de chapéu e botina Jogando o rabedão, vai pra baixo e vem pra cima E vou jogando a rabo com a cara de malvado E o nosso nosso bebê vai sul aquecer E vou jogando a rabo com a cara de malvado E o nosso nosso bebê vai sul aquecer I think it feels like a fake baby runnin' by the right You watch me cry, I hear your size Liguei meu paredão, é baquejado e pôr no chão Desmatero tá rolando, sente só essa pressão As meninas dançando, de chapéu e botina Jogando o rabedão, vai pra baixo e vem pra cima Liguei meu paredão, é baquejado O desmatero tá rolando, sente só essa pressão As meninas dançando, de chapéu e botina Jogando o rabedão, vai pra baixo e vem pra cima E vou jogando a rabo com a cara de malvado E o nosso nosso bebê vai sul aquecer E vou jogando a rabo com a cara de malvado E o nosso nosso bebê vai sul aquecer Liguei meu paredão, é baquejado e pôr no chão E o nosso bebê vai sul aquecer E o nosso bebê vai sul aquecer E o nosso bebê vai sul aquecer Você prepara que hoje tem boão E a madeira deita no meu caminhão E a vaqueira quer sentar pra mim Quer desmatero, então pode chegar aqui Se prepara que hoje tem boão E a madeira deita no meu caminhão E a vaqueira quer sentar pra mim Quer desmatero, então pode encostar aqui Ninguém vai ter limite nem moderação Pisar dia rolando o som de paredão Aqui o pau empena até o amanhecer Eu não tô nem aí, eu boto é pra descer Ninguém vai ter limite nem moderação Pisar dia rolando o som de paredão Aqui o pau empena até o amanhecer Eu não tô nem aí, eu boto é pra descer Respeita esse paredão que tá tocando aqui, meu filho Ave Maria Um dererê Olha o machuco pro forró do cinto dançar com borração boca a boca Ó o machuco é o marco de cadeira, vamos dançar o forró Saí de casa já não saquei Eu traí do mundo sem pensarem em nada Fui uma garceira de beira e acabou Vira lá, agora pela minha feitosa Saí perdida andando feito bobo Ela levantou e eu entrei no jogo Eu fui uma, esqueci o arreio Seu pedido entrou na minha beira Ô, sal quente Agora me pergunte como pude ser tão fobo assim É boca a boca, Luiz Neto E ela deu seu amor pra outro e negou pra mim Como é que é? E tu saí por aí Pipi, chorei Na mesa de um bar Me acabei Coração bonita Chotei minha vida E fez o meu mundo inteiro desabar E tu saí por aí Pipi, chorei Com meu coração Despeitacei Por essa malata Puxi minha cara Não lembro de nada Só lembro que já acordei na calçada Ô, Marcia Beira, essa é pra você Meu patrão Alô, impactos e empreendimentos Vamos dançar o forró Vem lá Saí de casa já não saquei Eu caí no mundo sem pensar em nada Eu fui um latado sem ira nem medo E acabou vira lata Dança porra no sítio Saí daqui dançando feito bobo Ela levou e eu entrei no jogo Eu fui uma esguençua Tenho sempre entendido na minha beira Vamos dançar, vai mexer, mexer, vai Agora eu te pergunto como pude ser tão fobo assim Dança junto com o pão Porque ela deu seu amor pra outro e negou pra mim E não saí por aí Me bitorei a mesa de um bar Me acabei Coração bandida Totei minha vida E fez o meu mundo inteiro desgadar E não saí por aí Me bitorei o meu coração Despedacei Coração malvada Puxi minha cara Não lembro de nada Só lembro que acordei na calçada Meu patrão Rafael de Natal Bertinho Pessoa Moçando meu Rio Grande do Norte Vamos dançar, vamos dançar, borró É boca, boca, vivo Rato é fora, diferente A calhada é estranha Puxa, contrato, joga ali Me dupe quando eu brincar Simbora